UUH! Oi, galera, beleza? Eu sou o Game Boy, sejam todos bífitos ao mais o vídeo, eu sou o Game Boy, mais o conhecido com o Gabriel, se eu sou o Zaquieta, eu sou o Pidecraft, de sempre, não é mesmo? E hoje... Tadá! Que isso, velho? Você foi convocado. Pega o seu escudo, a sua picareta, e vamos construir uma casa! Uma casa! Estou aqui com o Nero! E aí, beleza, galera? Vamos lá fazer o culto da casa, Deve ficar girando nesse quadrado. A casa! Fazer o aca... Ai! Desgraçado. Não tem saída, tá? Tem que... O buraco que você fez aqui. Aqui, ó. Sai dele, ó. Ai, meu Deus. Porra que não tem saída? Ah, não tem pedra! Pega aí, pega aí. Taquei. Cara, o tanto que demorou pra... Nossa, 48, beleza. Eu dei 48? Você me trouxe 48 pedras. Eu vou ter dupado oito. Estamos aqui no nosso Minecraft de sempre. Não é mesmo? Ah... Eu vou deixar essas 45 pedras no baú aqui. Deixa eu aliviar o meio vento. Achei uma vila. Uma vila? É, eu fui pegar abóbora e achei uma vila. Enfim, o que a gente vai fazer no episódio de hoje do Mine? A gente quer fazer uma casinha também, uma plantação. E talvez começar a preparar, ficar um pouco mais forte, preparar algumas coisas pra gente fazer a nossa exploração. E a nossa farmzinha de bicho. Não é mesmo? Em breve também, começar o projeto da nossa mansãozinha. Porque aqui a gente não vai morar em buraco, não. A gente vai morar em uma mansãozinha. Topsinha das galáxias. De buraco já chega na vida real, né, mano? É mentira! Tipo isso, cara. E, quem sabe, em breve explorar o Nether também. Então, se você conhece o Minecraft, se você quer que a série continue, não é mesmo? Já deixa aquele likeão bonito. Bonito! Que like cheiroso. Cheiro assim. Dá o like e sente cheiro de... Malbec. Que isso, cara? A ovelha é Enderman, então ela transportou e foi embora. Que isso? Ah, vamos lá. Então, meu Deus. Bota a comida aqui. Que isso, cara? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vai fazer aqui, troca esse aqui. Beleza. Oh, picareta de ferro. Você me trocou. É, um presente. Oh, obrigado. Que humilde. Oh, meu Deus. Humildade, humildade, né? O que que vamos fazer hoje? Vamos... Pegar material. Pra construir a nossa casinha básica. Eu já vou pegar essa aqui. É, eu só peguei lá pra fazer a... Se misturar as cores da lã, dá pra fazer casa? Nada. A cama tem na vila e eu vou craftar pra gente aqui. Então, lã não vai ficar. Vamos construir a casa na vila. Daí dentro, no futuro, a gente vai morar a vila. Daí a gente tem uma... Literalmente um reino. Sim, sim. Verdade. Pode ser. Eu achei um negócio muito massa. Vem cá, onde é que eu tô? Calma aí, eu tô chegando cascando. Cavalo! Ah, meu Deus do céu. Cavalo preto, cavalo preto. Ah, mas a gente não tem sela, nem... Um branco. A gente não tem sela. Aqui onde é que ele tá, ele não vai fugir, não. Ah, então tá bom. Ele tá literalmente dentro de um buraco. Tô levando nossa humilde casa. Casa? Peraí, nossa fotógrafa de casa. Eu tô pegando uns fardos de fêmeas. Peguei um pão pra gente. Ah, é. Boa, pão, pão. Hum, pão, pão, pão. Peguei. Ó, um jovem dinâmico. Um jovem dinâmico. Fala, jovem dinâmico. Vamos. Eu quero falar com você. Essa vila é grande, como é que ela é? Eu nem enxerguei a sua trilha. Cara, três casas, velho. Ah, não, velho. É sério? Não, tem uma casa só. Ah, não, tem pra lá, ó. Tem pra lá. Ah, bom. Pô, que surto. Não, não, chega aqui, chega aqui, ó. Chega aqui onde eu tô. Tá vendo os fardos de fêmeas aqui? Aham. Olha isso aqui. Caraca. Vamos já, vamos já. Eu já nem vou... Não foram achadas provas concretas para provar a inocência de Nando. Então, ele será julgado por vocês. Porque eu não tava longe. Eu nem toquei no seu corpo. Você tá gravando na tela também? Não. Não tá. Então não tem prova nenhuma. Eu sou dono do canal aqui, mano. Você foi culpado. Beleza. Eu vou roubar uma casa pra gente aqui. Pode crer, eu roubo a casa. Eu vou botar as fornalhas. Eu já vou... Precisa de mais carvão? Eu tô pegando carvão que nem é doidado. Tem uma proteção de um iron golem aqui. Tamo bem. Eu tô pegando carvão que nem é doidado aqui. Ó, já tem... Ó, já tem pão aqui, maçã. Ô, maçã, pra pegar o cavalo. Não, mas a gente precisa de sela ainda, né? Adiante. Mas não, se ela se faz como? Sela não faz, se encaixar nas dungeons. Sério? Uhum. Esse que é o problema. Tem um gato do meu lado aqui. Gato? Tô pegando carvão. Au, gatinho. Ó, pára de minhar. Miau. Ô, como é que eu saio? Eu não consigo sair do buraco agora. Tu já tá minerando aí? Eu já, já peguei uns carvãozinhos. Eu já saí. Tandai, qual caso tu roubou pra mim? Aqui, ó. Aqui é a dupla de pedra ali. Tem um iron golem na frente. Ah, vai. Deixa eu ver. Au! Que isso? Eu tô dentro da plantação, cara. Nem vi. Eu tô dentro da plantação aqui. Plantação não, Doutor. Eu tô resumidamente. Eu tô roubando o feno do cavalo. Ô, Ayrton, bota... 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 Bota o replay aí, que ele se oculta. Au! Que isso? Que? É. Ô, o cavalo nem ia tá preso aqui? Ele tá preso dentro do buraco. Olha aqui. Olha pra trás. Ele saiu! Dupla de pedra? É, né? Tá aqui... Aí, essa tá à esquerda aí. De quê? Deixa eu ver. Agora fiquei confuso. Ah, é. Essa aí mesmo. Não, aí, ó. Essa aí. Tá, meu Deus. Nossa senhora. Tem 30 camas aqui dentro. Quebra essas camas, pô. Pra não... Não, pera aí. Pra não roubar dos villagers, tem que... Não, pega aqui, ó. Pega essa amarela junto com aquela amarela. Pega essa branca junto com a outra branca, pô. Ah, pronto. O design é de interior. Tem que ver. Pega pão pra você. Pega pão pra você. Tem que ficar bonitinho. Pega o pão. Peguei. Pão. Tô pegando. Pão. Tá, você não tá ligado, né? Que eu acabei de conseguir. Ah. Calma, não. Vai ver. Vou chegar lá com a surpresa pra você. Não, tem uma casa mais bonita. Esse que é o pior. Mas por nada, vai levar as coisas pra lá. Cadê você? Eu tô aqui na casa, velho. Esse é só o pequeno. Isso aí tem mais coisa. Calma. Olha que legal, velho. Calma, tem mais coisa. Ai, ai, ai. Que? Vai ver, Dan. O servidor deu uma alagadinha. Legal. Cadê você, velho? Calma aí, não. Não precisa ver. Fica, fica. Tô dentro da casa aqui. Vamos mudar pra casa. Cara, pode ser. Mas pra ele eu tenho que mostrar a surpresa. Sai da casa. Eu já escutei o barulho. É, eu percebi. Dona, como é que você conseguiu isso? Eu achei uma cela nessa casa aqui. Me desliga. Cadê a casa aqui, ó? Desumiu. Deve ter a pé. Mata o cavalo. Au. Aqui, ó. Nessa casa aqui, naquele barulho. Consegui as armaduras e a cela. Só que essa casa é bem menor, mas ela é mais bonita. Mas é muito menor. Tem que continuar naquela mesmo. Eu vou prender o cavalo aqui, ó. Pra gente não perder. Já que a gente não tem laço ainda. Porque precisa de slime. Ó. Nosso cavalo vai estar seguro aqui. Eu espero. Eu perdi nessa casa. Cara, mas o cavalo está seguro agora, Gabriel. Confia. O porco fugiu, mas o cavalo não pode. Tá, vem pra casa dormir agora. Ixi, tá parecendo a minha mãe. Não, sai fora. Sai fora, você. Sai fora, já tem cama demais. Eles estão procriando. Quê? Estão saindo. Ah, pera. Quando sai isso daqui não é procriando? Acho que é. Não sei. Sei lá. Tá vendo? Sai do prisinha dele? Não vou dormir. Cheira meu pé. Não, que horror. Bom dia, flores do dia. Ah, vamos... É o que? Olha aqui, eu tô vendo. Ah, velho, deixa eles aí então, velho. É, deixa eles na privacidade. Vamos ver. Eles não tem plantação nessa via. Ó, achei que de certa forma... Tem, tem uma plantação só ali na casa do riacho. A gente conseguiu uma coisa já, que era o objetivo do episódio. Uma casa? Uma casa básica. Eu acho que... Eu acho que é só isso, pra enquanto mesmo. Vamos dar uma olhada naquela... Naquele trem lá. Hã? No buraco. Ó, ó, F5, F5. Vou terminar o episódio de hoje por aqui e... O que vai acontecer? No episódio que vem a gente vai dar uma mineradona. Alguma consideração por hoje? Fechada do giro. Não, não, não. Estava com pouca vida. Eu juro que aparece primeiro pra tirar o que tiver volta e matar. Não, não tem necessidade. Calma. Tá aqui, ó. Tá no baú, hein? Ah, tuas tochas, que vamos virar a cena. Tá tocha, tem o ovo que também é teu. Os meus ovos. Você tá com o meu ovo? Pronto. Tudo que é teu, tá aí. Posso? Pode. Acaba minhas flashes. Não, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais episódios. Não... Primeira morte da série. Você viu isso? Tá... Toma. Isso, eu sou o Game Boy. Valeu, atuais. Você foi. Tchau. Tchau, tchau.